E eu fiquei analisando cada fala. Nós tivemos 14 falas, 7 ligadas às entidades do patronato e 7 ligadas à entidade dos trabalhadores. Os 7 ligadas às entidades dos patrões empresários disseram favoráveis à medida provisória, que é muito boa, que é uma necessidade de se gerar emprego. Alguns disseram até que eram boas essas medidas, são boas para os trabalhadores. Mas todos os trabalhadores disseram que as medidas são ruins para eles, os trabalhadores. Então, a visão de mundo é diferente. E penso que em nome dos trabalhadores falam os trabalhadores e não os patrões. Todos os patrões são favoráveis a elas. Alguns são mais sinceros e dizem que está caro contratar o trabalhador. Então, está caro, tem que ser mais barato, tem que desonerar para que eu contrate. Esses, pelo menos, são sinceros, se tirar direito do trabalhador para empregar. É uma visão de mundo distinta. Respeito os que têm essa visão de mundo à direita, mas realmente não concordo. Então, os empresários precisam, em primeiro lugar, chegar a um acordo entre eles. Primeiro, parar de defender os trabalhadores e defender os seus patrões. Vocês vieram aqui para isso. Deixe que, para os trabalhadores, eles tenham seus sindicatos que os defendam, pelo menos por enquanto. Porque a ideia é liquidar também com o direito dos trabalhadores terem seus sindicatos e reprimi-los. Mas ficou muito clara essa diferença. Por isso, eu disse, em uma determinada reunião, que eu não tinha dúvida que todos os patrões já tinham conhecimento dessa medida provisória. E os trabalhadores não foram chamados para discutir. O Rogério Marinho conversou com todas as entidades patronais, mas não falou sobre essa medida provisória com nenhum dos sindicatos, dos centrais sindicatos e dos trabalhadores, que não tinham conhecimento. E aí veio a medida provisória, que é a medida provisória do patronato. Por isso que eu chamo da MP da Escravidão ou do FIM da CLT. Agora pode ser apelidada de Bolsa Patrão. O Diese fez muito bem empregar esse termo. Pois bem, eu peço a todos que não assistiram que assistam ao filme Parasita. O Parasita é um filme muito interessante. É uma sociedade completamente precarizada. Quem não assistiu, assista. Mesmo quem é de direita, pelo menos para ter um fiozinho no seu coração de igualdade, de fraternidade das pessoas. E onde os mais pobres e explorados vivem dentro de uma mansão de um patrão, um grande patrão na Coreia, e eles ali vivem das migalhas que restam, porque os seus direitos já foram tirados. O filme é tão impressionante que esses super-explorados são também explorados onde moram. Moram em lugares completamente abandonados, sem perspectiva, e que têm enchentes, como essas que nós estamos vendo em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E, para evitar as enchentes, uma das personagens tem que sentar no vaso, enquanto toda aquela merda vai saindo, porque ela não tem por onde fugir. Mostrando a diferença de onde ela mora, para aquela mansão em que vive aqueles que acham que os parasitas são os trabalhadores. Fica a pergunta, ao final do filme, quem são os parasitas? Se os que exploram essa sociedade ou os que são explorados? No meu entender, parasitas, viu, Paulo Guedes? São vocês, banqueiros, que parasitam e exploram os trabalhadores de tal maneira que não dão a eles nem o menor dos direitos. Eu volto à medida provisória verde-amarela, ou à MP da escravidão, ou da Bolsa Patrão. Porque a consequência disso tudo é que, de fato, quem ganha com essa nova medida verde-amarela não são os trabalhadores que serão empregados por elas. Os patrões dizem, ah, mas eu, um deles disse ali, eu já emprego pela carteira azul. Pelo menos esse é um patrão de consciência, é mais cristão, pelo menos, não vai utilizar da verde-amarela. Mas a maioria prefere dizer, não, eu vou empregar pela verde-amarela. Por quê? Porque lá ele vai desonerar a sua folha. Ele vai ter um trabalhador muito mais barato para ele, mas quem vai pagar é o desempregado e o Estado. Aí o patrão gosta do Estado. Aí o Estado serve para que o patrão possa ter uma despesa menor com o trabalhador. Mas vai sofrer com isso a Previdência. E vai sofrer com isso o desempregado, que esse está taxado em 7,5%. Quero saber se o relator vai deixar o desempregado pagar 7,5% ao invés do patrão, que desonerou de 8 para 2, para ter a carteira verde-amarela. E ali o jovem, que não terá mais a carteira azul, dispensando um outro trabalhador da carteira azul, porque vão trocar azul pela amarela, ele trabalhará sem 13º, sem 1 terço de férias e tantos outros direitos que vocês dizem aqui, alguns patrões, que são direitos demais. Para que o trabalhador quer isso? Cruz credo, tem tanto direito, não vai ter emprego nenhum. Agora, abre mão do lucro esses patrões? Não. Estão que o Estado é que está incentivando. Por isso, o DS tem toda razão, é a Bolsa Patrão. Agora, a fé desse empresariado na política de ultradireita no Brasil também é muito grande. Eu vi ali a representante do Fiesp, aliás, devia ter mandado o Skaff para cá para ele explicar agora qual a cor do pato, porque o pato era amarelo para consolidar um golpe. Agora o pato é azul, vermelho e branco, é as cores do Trump, dos Estados Unidos. Tudo é feito para o Trump. O Trump pisa no Brasil e no Bolsonaro, e o Bolsonaro vai lá, fica esperando o Trump e diz depois para ele, I love you, Trump, igual um pateta, um energúmeno. É esse o presidente da República que nós temos no Brasil. Alguém que não se dá ao respeito e não respeita ao Brasil. Mas o empresariado baba por ele, claro, né? São também hoje, infelizmente, muitos deles de ultradireita, e nesta ideologia preferem ver um governo ultraliberal que vai privatizando e vendendo o Brasil. O Brasil vai para o buraco, a gasolina está cara, o diesel está cara, e o pateta, o energúmeno, diz que a culpa é dos governadores, que tem que cortar ali é o ICMS. Mas no tempo que o ICMS era o mesmo ICMS, a gasolina, na época de Dilma e de Lula, era muito mais barato, porque o Brasil não estava entregando a Petrobras, deputados e deputadas, para o imperialismo americano e não estava comprando a preço de dólar o diesel que vem lá de fora. Mas estão satisfeitos, porque os direitos dos trabalhadores estão sendo cortados, e a margem de lucro direto destes patrões que estão aqui a defender a carteira verde e amarela da escravidão, a carteira verde e amarela da Bolsa Patrão, estão satisfeitos, porque vão aumentar a sua margem de lucro. Junto a esse ultra neoliberalismo do governo, junta-se agora também a sua ofensa ao Parlamento, a tudo que há de democrático, um governo extremamente autoritário. Eu vi aqui um que veio com o nome de Queiroz e eu me lembrei do Queiroz. Cadê o Queiroz? As milícias estão mandando aqui, até queima de arquivo nós temos. Agora o ministro Faitaumbi mandou mais uma, disse que não quer o Fundeb que nós estamos construindo aqui, não, Bira. O Fundeb, Fundo de Educação Básica, que nós estamos construindo a várias mãos. Não, ele quer o do governo, porque o do governo não será permanente e nem terá a parte do governo, mas pode ter dos estados e dos municípios, governadores, prefeitos e o povo que se dane. Esse tipo de governo está sendo defendido aqui por esses empresários, que infelizmente estão com essa consciência de ultra direita. Essa medida é realmente a Bolsa Patrão, ela precisa ser derrotada até para que o trabalhador tenha o mínimo direito, nós estamos dizendo do mínimo, décimo, terceiro, um terço de férias, carteiras, sinais, isso é o mínimo. Assista um filme Parasita, às vezes vocês têm pelo menos um pouco de sensibilidade no coração. E sinceramente, não fiquei com dó de nenhum desses patrões que vieram aqui, né? Nenhuma dó deles, falando isso está chegando o iFood aqui, que provavelmente não tem carteira assinada, está ali super explorado, vai entregar o iFood dele. É a sociedade que querem os muito ricos nesse Brasil, que nem consciência tem de cidadão brasileiro. Muito obrigado.